Nosso objetivo do vídeo de hoje é explicar para vocês como tratar de uma forma eficaz dores na coluna. Vocês sabiam que a lombalgia é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil e no mundo? E vamos pensar o seguinte, quando a gente vê uma coluna com muitos processos degenerativos, como abalamento discal, protusão discal, hérnia de disco, bico de papagaio, que são os osteófitos, ou quando a gente imagina um quadro de tensão, quem veio primeiro? A tensão ou os processos degenerativos? Quem respondeu tensão, acertou. Então, antes de a gente ter os processos degenerativos, a tensão crônica é a causa, a origem dos processos degenerativos. E por que isso acontece? Com a nossa interação ambiental, sejam traumas, estresse emocional, imobilizações, isso faz com que a musculatura fique tensa, e ela ficando tensa, ela entra em isquemia. Entrando em isquemia, aumenta dióxido de carbono, substâncias inflamatórias, que irritam as terminações nervosas, gerando mais dor, mais tensão. Vocês entenderam esse moto perpétuo? É um processo de retroalimentação viciosa, que vai desencadeando esse processo tensional crônico. E como a gente trabalha aqui na clínica para resolver esse moto perpétuo? Através de um protocolo chamado OTB, otimização tessidual básica, através da tecnologia REAC. Para isso, a gente utiliza uma das três sondas, cérvico-braquial, a multiformes, que pode ser aplicada em qualquer região do corpo, e essa aqui é a terceira, que é a minha preferida, que pega a região cervical, torácica e lombar. Então, através dessas sondas, nós realizamos ciclos de biomodulação. O que é um ciclo de biomodulação? São 18 sessões que têm que seguir as seguintes regras para serem aplicadas. O máximo de sessões em um único dia são quatro. Sempre o intervalo entre cada sessão é no mínimo de uma hora, e o máximo são de 14 dias. E cada paciente vai estabelecendo, vai aplicando as sessões conforme a necessidade, o quadro álgico, como ele está naquele momento. E esses ciclos, eles podem ser repetidos ao longo do tempo, a cada seis meses, uma vez por ano, dependendo da necessidade do paciente. Então, essa é uma forma extremamente sofisticada de você estabelecer o equilíbrio neurovegetativo. E o mais importante, essa terapia, ela não tem contraindicação, pode ser aplicada em pessoas de qualquer idade, gestante, idosos com marca passo, e não causa dor. Olha que interessante, a pessoa vem já com dor. Se ela faz uma terapia que você desencadeia mais dor, você pode até ter um alívio no momento, mas você acaba perpetuando esse ciclo de dor, tensão, irritação nervosa. Então, qualquer terapia que use para quebrar esse motosperpétuo não pode desencadear a dor. E através desse protocolo, a gente consegue restabelecer esse equilíbrio de uma maneira eficaz, comprovada cientificamente, e sem nenhum tipo de efeito colateral.